Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos mais um vídeo para o fechamento do nosso mercado. Hoje, dia 21 do sete, um dia de mercado agitado, de zig-zag, de operações que mexeram com as ações. E você precisa mesmo estar de olho no gráfico. De olho aqui no nosso amigo, Petróleo Brent Futuro, que está devolvendo um pouquinho da alta que ele teve. Você precisa estudar com atenção essa figura. Se você perdeu o vídeo de abertura, veja o vídeo de abertura, porque tem uma aula primorosa que pode te ajudar para o resto da vida nos seus investimentos. E o nosso amigão, S&P 500, positivo, olha aqui, 0.55, rompeu o topo da máxima da recuperação. Está dando aqui continuidade à perna do W e tudo o que a gente quer é ver essa perna crescer com vontade e sem hora para corrigir. E você que acompanha o canal Dom B3 há muito tempo, estuda no nosso site domb3.com.br, conhece essa figura aí. É um alargamento. E aqui, o S&P 500 está no semanal. Nós cuidamos bem de perto desse alargamento que o S&P fez na sua queda, sua retomada. Houve uma briga aqui, essas semanas foram difíceis, depois ele rompeu o centro do alargamento. Que é tudo que quem está posicionado quer ver o papel fazer, romper a zona de guerra. O centro do alargamento retestou como suporte e foi embora. Olha aqui, a correção que muita gente achou que o mundo ia acabar, era uma correção no semanal e o S&P voltou a subir. Nós falamos disso no vídeo da Oi de Sábado. Se você perdeu esse vídeo, essa aula está lá. Às vezes a pessoa entra em pânico quando vê o mercado corrigir e não joga no semanal. Entra em pânico quando uma ação corrige e não joga no semanal. O papel precisa corrigir. Isso é normal de mercado. E como você já chegou no vídeo recebendo uma aula sobre alargamento e dar uma aula sempre em cada vídeo é o nosso ideal, já deixa o seu like. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva. Marque o sininho para receber notificações toda vez que nós fizermos um novo vídeo. Porque assim você não fica de fora, continua aprendendo e ainda ajuda o nosso trabalho. Vamos juntos? Já de olho no nosso índice. Tempo, 5 minutos. Aí estão os suportes e resistências que o seu amigo Dom deixou para você estudar. Preste atenção. O índice finalizando um dia em uma resistência, iniciando o outro em um suporte, terminando em um suporte, iniciando em um suporte. O índice caminha dentro das linhas que estão aqui. Isso é magia negra? Não. Isso é trabalho sério e estudo duro. E se você fizer a mesma coisa, o seu resultado vem. Porque olha aqui. O índice abriu em gap de alta, subiu. Retestou o suporte. Perdeu. Quando ele perdeu, ele voltou lá para testar como resistência o que aconteceu. Não conseguiu vencer. Perdeu. Olha o tamanho da venda. Prestou atenção? Aí ele veio aqui. Retesta um suporte. Consegue uma subida. Encaro uma resistência. Corrige. Pega o suporte. Tenta vencer. Perde. Voltou aqui. Lateralizou um pouco. E agora está aqui, nesse mata trader. Todo esse pedaço aqui, nos tempos menores, você pode até operar. Mas nunca é uma boa ideia. E por quê? Porque a média deita. E quando a média deita, o que o Dom fala para você? Se você estiver operando com uma média de 9, e a média deitar, larga o mouse. Você quer operar tendência. O que é tendência? Ou o mercado para baixo, ou o mercado para cima. Se a sua média deitou, solta o mouse. Você que tem acesso à área de membros, está lá estudando, lá tem um vídeo. Setup do Dom. Bom, preste atenção. Veja esse setup, e veja se o setup não te deu uma venda aqui, e pediu para você entregar a venda aqui. Só do ponto de venda até o ponto de entrega, aqui, preste atenção. 700 pontos no índice. Isso aqui é uma boa grana para quem sabe operar. E depois, o setup aqui, diz o quê? Média de lado, solta o mouse. Você que tem acesso à área de membros, aproveite o conteúdo de lá para estudar. Aproveite de verdade. E já de olho nas ações, que a gente gosta de tomar conta na abertura e fechamento de mercado, e RBR3, que hoje está corrigindo 4% ou um pouco mais. Preste atenção. Teve gente que me ligou e falou, Dom, eu queria comprar, mas eu não falei no vídeo de abertura que o papel está em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. Onde tem compra aqui? Não tem compra. Qualquer compra que você faz em uma tendência de baixa, ela vai para baixo. Tendência de baixa é para baixo. Quando o papel, e se ele reverter em um pivô de alta e começar uma tendência de alta, aí sim, ele te desperta para a compra. Você é investidor de longo prazo? Deixe a ação lá, deixe o tempo trabalhar, deixe os profissionais da empresa fazerem o trabalho deles. Você trabalha como day trade, swing trade? Aí sim, vale a pena para você tomar conta de ação todo dia. Caso contrário, você está no perfil errado de investimento. Minhas amigas, meus amigos, investidoras e investidores, eu quero muito ajudar vocês. Mas vocês só serão ajudados se vocês se ajudarem. Vocês é que tem que procurar estudar. Vem aqui no site domb3.com.br e entenda o que é tendência. Tem vídeo aqui, tendência de alta, tendência de baixa. E esse vídeo aqui é que vai tirar essa dúvida de vocês. Quando o papel está em uma tendência e de repente essa tendência se inverte para outra. O material que está aqui serve para os dois lados. E um papel que está em tendência de alta vira para baixa. E um papel que está em tendência de baixa e vira para alta. É só vir aqui estudar. Agora, em vez de estudar, quer ficar vendo vídeo de por que é lava jato isso? Por que é lava jato aquilo? É mingau de areia. Só serve para tomar teu tempo. Depois que você entender de mercado, notícia vira coisa de leitor. Investidor entende de gráfico. E Dom, que bacana essas linhas que você coloca na tela. Porque quando o papel vem corrigindo, pega numa linha dessa, segura, ele volta a subir. Mas quando ele perde e testa como resistência, ele corrige ainda mais. Isso aqui é fruto de trabalho duro estudando. Você pode fazer a mesma coisa, descobrir os melhores locais de compra e de venda. Em vez disso, você fica vendo vídeo no YouTube de notícias, de informação. E eu pergunto, alguma vez um vídeo desse colocou dinheiro no seu bolso? O que faz a diferença na sua vida é conhecimento de valor. Conhecimento que pode ser colocado na prática e trazer resultado. Preste atenção. Não jogue tempo de vida fora. Todos os mortais têm 24 horas por dia para viver. Nenhum deles consegue um segundo a mais. Você tem que aproveitar ao máximo o tempo que você tem para se preparar, para ter uma vida cada vez melhor. E agora falando da nossa amiga Oi, que hoje abriu em gap de alta. Está abrigando aqui na faixa do 35, 36. O papel continua muito bonito. Por hora, eu não vejo operação. Vejo quem está dentro, colhendo os frutos daquilo que estudou, daquilo que plantou. Agora é esperar para ver se o papel te dá uma chance de entrar. Quero entrar de qualquer maneira. O dinheiro é seu, você sempre pode comprar o papel da bolsa. É só abrir o homebrook e clicar em comprar. Se você quer comprar pelo gráfico, agora é hora de aguardar a melhor operação. Você que vem aqui no canal estudar de verdade, acompanha cada vídeo. A abertura, fechamento, os vídeos de estudo de final de semana. Você me ouviu falando várias vezes aqui. Dona Oi está lateralizando no topo. Para mim está ótimo. Eu espero que ela lateralize mais tantos dias que aí... Pois bem, a gente está aqui para estudar, observar, intuir e expandir. E o que você precisa fazer? Você precisa ver todos os vídeos com atenção, se perguntar o porquê de cada coisa e o resultado que essa coisa prove. É isso que você precisa fazer. Assim, você vai desenvolvendo a sua capacidade de leitura do gráfico. Vamos olhar? Um, dois, três, quatro. Observar, intuir e expandir. Atendendo a pedido de um inscrito, vou falar de Petri 4. O inscrito falou assim... Dom, você quase nunca fala de Petri. É verdade. Eu gosto de falar do papel. Quando o papel tem uma boa possibilidade, uma boa operação, dá para fazer um bom estudo no papel. Veja bem, no nosso site tem um vídeo aqui, analisando Petri Obrás. Cada vídeo desse aqui, se você for prestar atenção, quando eu fiz o vídeo e o que aconteceu depois, vai ver que tem motivo em todos eles. Está aqui o vídeo. Olha aqui o preço de Petri. R$ 15,95. E aí, eu fiz a operação nesse papel e a minha amiga Rosângela também. Acho que as meninas superpoderosas lá de Manaus estavam nessa operação. Esse papel deu uma boa pernada de alta, a gente entregou. Depois a gente fez outra operação aqui, de um reteste. E fez mais uma excelente operação. Depois disso, como você pode ver, esse papel vem em tendência de alta, mas ele vem rabiscando. Então, o papel saiu do meu radar. Porque com tantos papéis dando melhores opções, por que eu ia ficar tomando conta de Petri Obrás? Eu sempre estou com o meu foco virado para aquilo que pode dar a melhor possibilidade. Além disso, na minha carteira de longo prazo, não existe papel que depende de commodities. Petro, Vale, Klabin, não coloco na minha carteira de forma alguma. Por quê? Porque a empresa não depende só do trabalho dela. Ela depende de um produto que tem o preço balanceado mundialmente. Então, isso deixa a empresa amarrada ao preço da commodities de que ela depende. Para longo prazo, não tenho na minha carteira. Existe uma gama de papéis que eu não compro para longo prazo. E papel falado no radar, BBDC4. Já deu o primeiro alvo. Stop já subiu aqui, ó. E agora é dinheiro no bolsito. Cuidado a operação. Mas, Dom, ela abriu em gap de alta hoje. Sim, abriu em gap de alta hoje. Mas nós já estávamos na operação. Alguns tinham comprado aqui nesse candle. Olha aí. Dia 15 do set, 10 horas da manhã. Fico quieto. Mas eu comprei nesse candle aqui, ó. Tá vendo? E agora é cuidar da operação. Mais um papel que estava no radar. Não deu entrada no dia de hoje. Vou ficar de olho para ver se amanhã continua no radar. Agora, 16 horas, 33 minutos. O mercado é louco. Faz o que quer. A gente precisa ver se o papel não perde o fundo. Não perdeu o fundo anterior. Continua no radar. Essa sempre é a regra. Mais um papel do radar. YouTube 4. Preste atenção no movimento do papel. No desenho na tela. Vou jogar nos tempos menores. E olha aí. Você consegue analisar melhor essa figura. Analisou bem? Agora, se você tomou a sua decisão de compra, cuida da sua operação. Mesma empresa, só troca o papel. Preste atenção. O Dom deixou essa linha aqui, ó. Por bastante tempo. Ponto de origem. Ponto de ancoragem. Ponto de ancoragem. Ponto de ancoragem e rompimento. Eu já bati na compra do papel. Se você tiver criatividade, você vai desenhar um triângulo ou flâmula ou triângulo estendido. E mandar lá no nosso grupo de Telegram. Que eu vou ver que você está aprendendo. Tá ok? Agora, estou dentro da operação. Essa operação só tem dois destinos. Um é o alvo ou o stop. Outro papel excelente, com fundamentos aí, que deixam todo mundo de boca aberta. E TSA 4, papel hoje, já abriu em gap de alta. Quem pegou essa operação aí, cuida da sua operação. Pois bem, fugiu do meu operacional, eu não faço. E o papel que eu pedi para vocês estudarem, LAMI 4. Eu pedi para estudar, não pedi para ninguém comprar e nem para entrar vendido. Preste atenção aqui, ó. Observar, intuir e expandir. Não vou fazer bonitinho não, tá? Sem nariz de anjo. Para quem não sabe o que é nariz de anjo, às vezes me perguntam. Nariz de anjo, o escultor italiano, se ele levar um mês para fazer o rostinho de um anjo, o nariz leva 15 dias. Ele passa mais tempo fazendo o nariz que todo o resto. Tem que ficar muito bonitinho o nariz de anjo. Então o nariz de anjo é ficar assim, ó. Acertando aqui, e não sei o que, que pequenininho. Isso é que é o nariz de anjo. O dom sai riscando de qualquer maneira, porque o dom é bruto da roça. Então se você vem aqui realmente para estudar, para aprender a pescar e não para pegar peixe, fica de olho, observar, intuir, expandir. E se você já pegou, me manda no privado lá no Telegram. Dom, eu acho que eu entendi. Como o meu amigo Nascimento, que faz parte do grupo Tropa de Elite B3, que hoje falou assim para mim, Dom, eu sei exatamente onde você bate na compra. Eu já entendi todo o seu racional de tanto ver os seus vídeos. E ele já até me provou isso. E agora eu queria mostrar isso aqui para vocês, olha. Que é um estudo. Alguns aí do grupo já conhecem, que acompanham o canal há mais tempo. Esse aqui foi um triângulo. Esse aqui é o alvo do triângulo. E como eu defino o alvo do triângulo? Preste atenção aqui, olha. O alvo tem a ver com a base do triângulo. Então o tamanho que ele fez aqui, eu pego, prolongo, coloco bem na ponta onde ele vai explodir, ou pode explodir, com certeza vai explodir. Agora para aquele lado? Bom, tem regra. E aqui foi o alvo, olha aqui, bateu. Depois nós tivemos esse triângulo, a gente pegou aqui, olha. Presta atenção que não tem cascatinha. Está aqui a base, olha. Não dá para inventar e contar mentira para ninguém, porque mentira tem perna curta. E agora bateu mais um alvo. Eu fico muito feliz. E além de feliz, eu ganhei mais uma aposta. E aí eu sou obrigado a ouvir os Nostradamus de Carapicuíba, que o mercado vai estar em tal ponto, tal data. Chutômetro. Agora eu venho aqui e coloco um alvo, coloco uma linha, dou a minha cara a tapa, trabalho todos os dias mostrando isso de segunda a segunda, e o mercado vai lá. E não é só aqui. Olha aqui os retângulos. Desde lá do fundo do mercado. Agora, tem mais um alvo. Vai bater se o mercado permitir. E qual é a regra? A regra é o seguinte. A projeção é perdida se o fundo do retângulo for perdido. Enquanto o fundo do retângulo não for perdido, a projeção continua. E minhas amigas, meus amigos, esse vídeo tirou alguma dúvida, trouxe um novo conhecimento, ou faz parte de um conteúdo que você acha relevante, deixe o seu like. Não é inscrito? Se inscreve no canal, clica no sininho e marca em todas. Assim, toda vez que eu fizer uma aula dessa, você será notificado, e isso é muito importante para a gente. Mais do que isso, divulgue o nosso conteúdo nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, grupos de Telegram e WhatsApp, porque assim, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e passar a aprender de forma clara e objetiva, sem enrolação, e ver o seu desempenho aumentar. Isso é fazer o bem. E dizendo isso, digo a você que eu sou o Dom, continuo aqui, segurando a escada do saber, para que você possa acender ao conhecimento. Esse é mais um vídeo para o site domb3.com.br, para os amigos do grupo Tropa de Elite B3, e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço, e até o vídeo de abertura amanhã, o radar, que vai ser top, se Deus quiser. Ah, like e beijo do Dom.